Olá pessoal, não tem como negar que todos os humanos apreciam muito a liberdade. É por isso que os presos frequentemente tentam fugir da prisão. Ninguém gosta de ficar atrás das grades, mesmo que seja merecido. No entanto, isso não se aplica só às pessoas. Os funcionários dos zoológicos podem confirmar que os animais amam a liberdade tanto quanto nós e estão sempre preparados para lutar por ela. É por isso que ao longo da história foram registradas muitas fugas incríveis de zoológicos. É sobre elas que falaremos hoje. Vamos lá! Orangotango Ken Allen Ken Allen era um orangotango de Bornell que vivia no zoológico de San Diego. E embora ele tenha morrido há quase 20 anos, Ken continua sendo um dos animais mais populares da história desse zoológico. E tudo isso porque ele se tornou um verdadeiro profissional em fugir da sua jaula. O orangotango foi até apelidado de Rudine Peludo. Apesar de Ken ter nascido em cativeiro, já no zoológico, ele claramente tentou expandir suas fronteiras. Após a sua primeira fuga, os funcionários do zoológico começaram a monitorar o animal, na esperança de descobrir como ele tinha feito aquilo. Mas nem mesmo os disfarces os ajudaram. Parece que o Ken sabia que estava sendo vigiado precisamente por causa disso e não relatava o seu segredo. Foi assim que ele escapou da jaula três vezes, no dia 13 de junho, no dia 29 de julho e no dia 13 de agosto de 1985. Quando alcançava seu objetivo, Ken caminhava tranquilamente pelo zoológico, observando os outros animais. Ele nunca foi agressivo com as pessoas, nem com os outros animais. Ele simplesmente estudava o zoológico. Este comportamento incomum do orangotango lhe rendeu muita fama. Ken chegou até ter seu próprio fã-clube. Nele, as pessoas lançavam camisetas e adesivos para carros dedicados ao animal. Eles chegaram até a escrever uma música para o orangotango. Loba Virgínia É claro que não somos zoológos, mas achamos que os lobos não devem subir em árvores e cercas. Isso não é muito a praia deles, não acham? As suas patas não foram feitas para isso e a caça geralmente ocorre no chão. Mas uma loba chamada Virgínia decidiu que as leis da natureza não eram para ela. Ela fugiu várias vezes do zoológico de Los Angeles subindo em árvores, escalando cercas e até mesmo atravessando pelos galhos. Será que a Virgínia foi criada por esquilos? Vai saber. Uma vez, ela deixou o zoológico por um mês. Os funcionários e veterinários a viam periodicamente e até tentavam atraí-la de volta, mas a operação foi um fracasso. Porém, o mais curioso é que não se sabe se eles conseguiram capturar essa loba que ama a liberdade. É possível que agora mesmo ela esteja caminhando pelo Parque Griffith. Se você estiver por lá, dê uma olhada nas árvores só por curiosidade. Águia Gold A observação de pássaros não é o hobby mais comum. Mas em 1965, cerca de mil pessoas se reuniram no Regent's Park em Londres para ver com seus próprios olhos uma águia chamada Gold. Gold escapou do zoológico de Londres e se mudou temporariamente para o Regent's Park. A ave também foi vista em Tottencourt Road, Houston e em Camden Town. Depois de viver no zoológico por cinco anos, Gold fugiu enquanto estavam limpando a sua gaiola. E embora os especialistas em aves de rapina tivessem certeza de que poderiam pegar a águia assim que ela passasse fome, logo descobriram que Gold não era tão simples quanto parecia. A águia foi quase capturada na residência do embaixador dos Estados Unidos, onde Gold tentava jantar calmamente um pato que havia pego. Infelizmente, no último momento, a águia ficou subitamente assustada, descartou sua presa e se afastou das pessoas inconvenientes. Gold também atacou dois Cairn Terriers, mas os observadores conseguiram salvar os pobres cãezinhos. Depois de doze dias em liberdade, a águia acabou sendo pega. Após uma bateria de exames, a ave foi posta na gaiola ao lado de seus companheiros alados. A ousada fuga da águia dobrou o número de visitantes do zoológico. E essa foi, na verdade, a segunda vez que Gold escapou. Da primeira vez, ela voltou quatro dias mais tarde. Pinguim 337 Não são só as águias, amantes da liberdade, que são propensas a escapar, mas também aves aparentemente calmas e inofensivas como os pinguins. Mas do que estamos falando, se lembrarmos dos pinguins de Madagascar, ficará claro que essas criaturas são capazes de fugir de qualquer zoológico. Não é boa, capitão. Eu não conheço os códigos. Não quero desculpas. Quero resultados. Essa é a história de um pinguim de um ano de idade chamado Humboldt, de número 337, que escapou do Sea Life Park em Tóquio na primavera de 2012. Ele escalou um muro, depois pulou uma cerca e desapareceu antes que pudesse ser pego. Depois que o pinguim escapou, Aquário pediu ajuda e enviou uma equipe em busca dele. A guarda costeira japonesa até avistou o fugitivo e o seguiu, mas não conseguiu pegá-lo. O pinguim passou mais de dois meses em liberdade. Ele foi visto várias vezes nadando nos rios que desembocavam na Baía de Tóquio e acabou sendo pego em uma das margens. Após um exame, verificou-se que o pinguim número 337 não perdeu nem ganhou peso. Por isso, podemos dizer que a fuga não afetou em nada a sua saúde. Naja do Zoológico do Bronx Bem, todas essas fugas, com exceção da loba, não parecem muito perigosas para as pessoas. Agora, uma Naja que escapa sem que ninguém perceba é outra história. Uma cobra venenosa de 50 centímetros de comprimento saiu do seu terrário quando não havia ninguém por perto e desapareceu em uma direção desconhecida. Quando essa notícia foi divulgada além das fronteiras do Zoológico do Bronx, as pessoas começaram a entrar em pânico. E com razão. Afinal, não estava claro para onde exatamente a cobra estava indo. Ela poderia estar em qualquer lugar, literalmente. O pior pesadelo de todos os tempos. Mas enquanto o mundo assistia com interesse e horror à busca pela cobra, a equipe do Zoológico continuava afirmando que provavelmente ela ainda estava em algum lugar próximo. E eles estavam certos. Seis dias depois, a cobra apareceu a uma distância de cerca de 30 metros de seu terrário. Ela estava parada, calmamente, em um canto escuro, se comportando de maneira completamente não agressiva. No entanto, em parte, isso aconteceu graças aos funcionários do Zoológico. Eles tentaram criar condições confortáveis para a cobra. Diminuíram a luz, espalharam aparas com cheiro de roedores no chão. É, a ideia que as cobras têm de conforto são bastante específicas. Com a ajuda de dispositivos especiais, os funcionários do Zoológico pegaram a fugitiva e a devolveram ao seu lugar. Felizmente, ninguém ficou ferido como resultado da ousada fuga. Panda Vermelho Rusty Os pandas vermelhos provavelmente podem ser chamados de uma das criaturas mais fofas do planeta. Mas, além disso, eles também são bastante inteligentes. Inteligentes o suficiente para escapar. Um panda vermelho chamado Rusty desapareceu do Zoológico Nacional de Washington em 2013. Os trabalhadores viram o Rusty à noite quando foram alimentá-lo. Mas, pela manhã, ele não estava em sua jaula. Como ele conseguiu escapar é um mistério até hoje. As pessoas ficaram realmente preocupadas porque o animal poderia se machucar ou se tornar vítima de sequestradores. Afinal, os pandas vermelhos se parecem muito com os guaxinins. E uma pessoa desavisada vendo um guaxinim comum em algum lugar na rua poderia muito bem levá-lo para casa. Além disso, o animal simplesmente não tinha nada para comer e o clima de Washington não combina com ele. Mas, não se preocupe, essa história terminou bem. Rusty foi logo encontrado no bairro Adams Morgan e retornou ao zoológico. Flamingo 492 A ave número 492, juntamente com seu cúmplice o número 347, fugiu do zoológico de Ushita, no estado de Kansas, em 2005. O Flamingo 492 nasceu na Tanzânia, de onde foi transportado para a África do Sul e depois para os Estados Unidos. Apesar de que esses pássaros têm suas asas cortadas no zoológico, isso não parou os fugitivos e eles conseguiram escapar. Ao contrário dos pássaros amantes da liberdade já mencionados, esses dois não ficaram no mesmo lugar por muito tempo. E cerca de um mês depois, eles deixaram o estado. Depois de algum tempo, segundo a teoria dos pesquisadores, o número 347 morreu e o Flamingo 492 encontrou uma nova companhia. E isso acabou sendo extremamente útil para ajudar o pássaro de um outro continente a sobreviver. A última vez que este Flamingo apaixonado pela liberdade foi visto, foi em 2018, ou seja, 13 anos após a fuga. Parece que agora o 492 vive no Texas. E como os Flamingos podem viver até 40 anos, provavelmente ainda ouviremos notícias sobre este pássaro. Leão Monarch Imagine que você é uma senhora idosa que vive em Belfast, na Irlanda do Norte. Uma manhã, você olha para a janela e de repente vê um leão sentado no seu jardim. Um enorme leão, de carne e osso. Foi isso que aconteceu com a mulher em 1977. Um leão chamado Monarch escapou do circo e, por algum motivo, decidiu que o jardim de uma pessoa comum era um esconderijo ideal. Bem, a senhora não estava nada de acordo com a ideia e desmaiou imediatamente. Depois de algum tempo, eles conseguiram atrair o predador para fora do jardim. E com a ajuda de pessoas especialmente treinadas e de barreiras, o colocaram em uma jaula. O Monarch voltou ao circo e a pobre mulher, depois de se recuperar do choque, até concordou em acariciá-lo um pouco. Ei amigão, você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no TechZone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.